Fez falta o Caleri, não fez? Fez, fez a falta sim, Penido. Só um detalhe, tô acostumado com o Pão, o Burubu, passou um morcego. Dando um rasante aqui agora, atrás do gol, Penido. Aqui o Dé, o Dé sorriu. Morcego, mano. É o Batman. Não, ele tá tudo aceso, tá perdidinho. É o Batman, cara. Tá procurando algum canto escuro, tudo apagado, tá desesperado. Foi lá pra torcida. Coitado, coitado. A bola voltou a rolar. Vem caindo pro Reinaldo. Ele abre pela zaga lateral, o canhota empurra na meia pro Patrick. Tenta uma jogada de real, efeito visual, só que entrou pelo cano. Passe dele, hashtag, deu ruim. Flamengo ganha o jogo, então, pela canhota. Domina por intermédio do jogador, que é o Felipe Luiz. 0x0 no placar, ele desce pro Flamengo, mete o pé e vai embora. Vai tentar cruzar a divisória do gramado. Aqui na Tupi, a bola não para de rolar na Tupi. Nova Brasil, conferindo pra você no Rio de Janeiro. 10 e 20, o Flamengo ataca. Vem com o Everton Ribeiro na entrada da grande área. Do Cobra Rascaeta, aponta, ativa, guarda! Flamengo! Gol! Gol do Flamengo! Sul pra isso, a final da Copa do Brasil. Arrascaeta! Giordri Giordri, arrascaeta! Benedetti, esse é o homem. Faz alegria da galera do Flamengo, No espalto do morro de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rumo do negro não tem pra ninguém. Rala, 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 São Paulo. Vem comigo, galera do Mengão. Vem vibrar. É gol do Mengão, o Mengão é queridão. O couro come no maraca e o placar a guarantir. Flamengo! Muito bem, obrigado, Mengão, queridão, pacificadão. Mengão tem um a rascar. São Paulo! Zero! Zero! É gol do futebol! É zoeira Gilson! Alô, galera do Mengão! Faz a festa, faz a festa! Um toque sutil do Everton Ribeiro, Deixando a rascaeta na boa. Categoria, categoria. Mandou para o fundo do barbante. Que zoeira!